Olá, tudo bem? Estou aqui para falar das nossas estreias dessa semana no cardápio semanal. Como tenho dito nas últimas semanas, nesse período de transição entre as plataformas, onde está o nosso alacarte, a gente está com dois filmes por semana. Em breve nós voltaremos aos quatro tradicionais. O primeiro filme é Sugar Baby, Zucker Baby, em alemão. Um filme que ganhou a Mostra Internacional de Cinema na votação popular na décima edição. Filme de Percy Hadron, de 1985, que depois faria Bagdad Café, que foi um enorme sucesso e que também está aqui no nosso alacarte. Hoje em dia, Sugar Baby tem um significado que não preciso explicar, todo mundo sabe, mas num filme não tem nada a ver. É a história de uma mulher de uns 38 anos, interpretada pela sensacional Mariane Zagrebrest, que foi descoberta para o mundo nesse filme. Ela mora sozinha, tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, e todo dia ela pega o metrô para ir para o trabalho. E no metrô, como em qualquer lugar do mundo, tem aquela voz que diz o nome da próxima estação e que as portas vão se fechar. E num dia, ela está na sua viagem, como sempre meio sorumbática, quando ela ouve a voz do condutor, ela se apaixona por aquela voz. Quando o trem já está mais para frente, ela sai, porque nesta cidade onde se passa o filme, o condutor sai da cabine para ver se tem alguém entrando ou saindo, e ela consegue ver, e é um rapaz bonito, loiro, e ela fica completamente apaixonada. Ela vai então fazer toda uma investigação dos horários, dos metrôs, das linhas, para que ela consiga pegar os trens guiados por aquele rapaz, até que ela consiga conhecê-lo e conquistá-lo. É um filme divertido, romântico, em alguns momentos melancólicos. A fotógrafa Joana Herr, que trabalha com o Percy Adlon nesse filme, e eles usam uma paleta de cores muito especial, muito cara dos anos 80, com cores vivas, quase uma coisa alucinógena, embora o filme não tenha nada de maluco. O Percy Adlon fez alguns documentários, o seu primeiro longa foi um filme chamado Celeste, que ele fez pouco antes de Sugar Baby. E que fala da Celeste, que era a empregada do Marcel Proust. E o Proust estabeleceu com ela uma relação muito próxima. Ela foi uma espécie de musa até, porque como ele não saía do quarto, ele pedia para ela contar histórias, e as histórias que ela contava estimulavam a criatividade dele e estimulavam a memória dele quando ele escreveu Em Busca do Tempo Perdido. É um filme bastante diferente de Sugar Baby, é mais seco, não tem aquela paleta de cores tão especial, mas é um filme muito curioso. A gente está procurando para poder oferecer para vocês aqui. Então, está para você aqui a partir de agora, Sugar Baby, de Percy Adlon. O segundo filme da semana é outra toada, é um thriller. O filme chama-se Dark Harbor. É uma produção em inglês, estrelada pelo Alan Rickman. A gente não traduziu o título desse filme, porque ele foi lançado no Brasil no final dos anos 90 em DVD com o título Ilha do Medo. A gente decidiu manter o título Dark Harbor e não usar Ilha do Medo, porque Ilha do Medo virou o filme dos Corseses. Este é um thriller tradicional com um ator sensacional, Alan Rickman. Ator inglês, fez muito teatro e que Hollywood meio carimbou de vilão. O primeiro vilão de destaque que ele fez foi no Duro de Matar, o primeiro Duro de Matar, papel que ele faz muito bem, ele tem um sotaque, inclusive, genial. Depois ele foi o xerife de Nottingham, vilão terrível inimigo do Robin Hood na versão com Kevin Costner. Outro personagem de destaque foi uma série que ele fez em que ele interpreta Rasputin, que inclusive ele ganhou Globo de Ouro, BAFTA, uma série de prêmios pela sua interpretação. Eu não tive a chance de ver essa série, infelizmente, mas imagino que ele de Rasputin foi um casamento perfeito. Aqui a gente tem um thriller. Está aqui por causa do elenco e está também porque é um filme inteligente e cujo roteiro é, de certa maneira, uma refilmagem do primeiro filme do Polanski, chamado Faca na Água. A gente tem a história desse casal, está voltando para a sua casa, que é numa ilha, e eles querem pegar a última balsa. E eles veem um corpo do lado da estrada, param, ficam na dúvida, aquela coisa, será que vamos, será que não vamos, eles decidem ver, é um rapaz que está desmaiado, ferido, e eles resolvem recolher o rapaz. E aos poucos vai se estabelecer um triângulo, com um certo erotismo, com um mistério. É um filme de muita tensão, que fala de sexo, fala de poder, fala de relacionamentos. Está aqui para vocês, a partir de agora, Dark Harbor. Um filme que você vai ficar entretido, se divertir e se surpreender com o desenrolar da história. É isso aí. Dois filmes diferentes, um alemão, um inglês, um thriller e uma comédia dramática, uma atriz especial, Mariana Zaghebrast, um ator fora de série, Alan Rickman. Para você, a partir de hoje, no Petra Belas Artes Alacarte.